Os vagões que descarrilaram na tarde de ontem, após baterem em uma rocha, ainda estão no local. O combustível estava indo para a vacaria no Rio Grande do Sul e tinha como destino final a cidade de Canoas. Cada vagão tinha cerca de 63 mil litros de álcool. Estima-se que dois deles vazaram. A quantidade que vazou ainda está sendo apurada, mas a polícia acredita que chega a 66 mil litros de álcool. O combustível não chegou a atingir as águas. O álcool e o óleo que vazaram ficaram contidos no solo. Em vistoria, nesta manhã, a polícia acompanhou os procedimentos. Segundo o comandante, o impacto ambiental causado pelo combustível está sendo apurado. O vazamento de álcool que ocorreu com o descarrilamento pode ocasionar a contaminação do solo. A empresa responsável pelos vagões abriu uma sindicância para apurar as causas do acidente. E agora a previsão do tempo. O sábado vai ser de nevoeiros na madrugada e início da manhã entre a serra e o litoral. No decorrer do dia, tempo seco com sol entre nuvens e temperaturas altas. A mínima deve ficar em 12 graus no Planalto Norte e a máxima em 37 no sul do estado. Na serra, mínima de 14 e máxima de 28 graus. No oeste, Vale do Itajaí e região norte, máxima de 33 graus. Na Grande Florianópolis, mínima de 18 e máxima de 30 graus.